MÚSICA No programa bacana de hoje falamos diretamente da cidade de Salinópolis, precisamente aqui do novo centro da Praça de Alimentação do Maçarico. Eu estou com o Raul Cos, que é o secretário de turismo do município. Raul, ficou bonito. Primeiro, vale só lembrar, essa praça aqui, no mês de fevereiro, um pouco antes do carnaval, houve um incêndio que acabou destruindo todo o complexo. Porque era um centro antigo, ele era todo em palha e palha, como você sabe, pega fogo rapidamente. O que aconteceu? A Prefeitura de Salinópolis, juntamente com a associação dos barraqueiros, dos ambulantes dessa área aqui, se juntaram em força conjunta e fizeram um trabalho belíssimo para atender a todos os veranistas, a todos os turistas que estão sempre presentes aqui em Salinas, nesse mês de julho. Não é isso, Raul? Com certeza, Genô. Boa noite, boa noite telespectadores do Bacana. É uma alegria receber vocês aqui, como sempre, parceria importante. E realmente, é como você falou, é um momento que a gente consegue somar esforço para o desenvolvimento da sociedade, dos microempreendedores da cidade, gerando emprego, renda, lazer e o melhor de tudo, qualidade de vida. E é isso que a Prefeitura de Salinas busca aqui nessa obra. Não só atender as pessoas que estão vindo de fora, com qualidade, com segurança, com tranquilidade, mas dar condição para as pessoas da cidade poderem ganhar o seu dinheiro e sustentar suas famílias. Como você falou, antigamente a associação tinha 10 quiosques e agora a gente passa para 12 lanchonetes, né? Então teve um avanço aí de 20%, então cresceu duas pessoas. Então hoje são 12 famílias que estão sendo atendidas, uma com cada boxe, com cada lanchonete, que está gerando ali em torno de 100 a 150 empregos diretos. O legal também é que houve um trabalho e empenho da Prefeitura, juntamente com a associação, em entregar essa obra o mais rápido possível, principalmente no melhor momento de Salinas, que são as férias de julho, que é o verão, onde a cidade realmente está completamente cheia de turistas, de paraenses, até pessoas também de fora, de outros estados que vêm curtir o verão em Salinas, que é um verão gostoso, assim como você que está em casa deve passar aqui no Maçarico. Com certeza, Agenor. A nossa preocupação realmente é essa. É um momento em que a cidade está com um fluxo muito grande de pessoas, é um momento em que as pessoas que estão aqui precisam de um lugar diferente para poder comer e algum diferencial na cidade para poder se divertir e ter alguma coisa diferente para fazer. E não esquecendo que nós corremos com a obra justamente por isso, para que as pessoas da cidade não percam o principal momento da cidade, no momento de ganhar dinheiro, que é o verão. Então, corremos com a obra, a obra recorde, 53 dias de obra. Você vê essa estrutura toda, investimento maravilhoso que foi feito em parceria com as grandes empresas que nos apoiaram. E aqui já fica o nosso abraço para a Serpa, para a Vivo e para o BMG, que foram parceiras nesse evento, nessa obra. E nós corremos justamente por causa disso, para que as pessoas que disso aqui vivem possam ter a sua rentabilidade e o seu lucro garantido, no principal momento da cidade que é no verão. Enfim, a prefeitura está integrada para o desenvolvimento sustentável da cidade e com a preocupação das pessoas e dar lazer com tranquilidade para as pessoas que aqui vivem e aqui frequentam no momento do verão. Aô, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Nós, há algum tempo, já viemos acompanhando toda essa grande obra que a Prefeitura de Salinópolis está fazendo pelo município. Eu sei que é um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas a gente está podendo mostrar isso para vocês. Isso é muito importante. Eu vou filmar todos, É bom estar participando desse novo momento da Serpa. Nós que somos distribuidores exclusivos há um ano e meio, estamos no nosso segundo verão. É bom estar vendo esse trabalho que a gente vem plantando e agora a gente já pode se dizer que já estamos começando a colher alguma coisa que a gente vem plantando desde o ano passado. Hoje a gente tem a oportunidade de ser parceiros à fábrica junto com a prefeitura de Salinópolis. Conseguimos fazer, infelizmente teve o problema do incêndio e hoje conseguimos inaugurar a praça de alimentação, que é um local bastante badalado daqui do Maçarico e que atrai bastante veranistas. Isso é bom que tanto a Serpa quanto a própria prefeitura de Salinas só tem a crescer, chama mais gente, o turismo melhora. E é isso, a Serpa está aí, é parceira da prefeitura e estamos escrevendo o nome novamente da história, o nome na cerveja, que só vem a crescer, só está a crescer. Nós agradecemos muito ao empenho de todos, principalmente do prefeito e dos parceiros também, que colaboraram para nós termos como trabalhar. Porque foi muito difícil, meu querido, foi muito complicado, mas primeiramente com a graça de Deus e com a ajuda de todos, nós conseguimos, graças a Deus, pelo empenho deles, né? O que que o turista, o que que o veranista, posso falar assim, o que que os clientes podem esperar dessa nova área aqui, desse novo centro de alimentação? Tudo de bom. Foi um empreendimento assim, fora dos padrões econômicos do município, porque, é claro, levando-se em conta o ocorrido, foi destruída completamente essa praça, ela teve que ser reconstruída. A prefeitura não tinha recurso econômico para fazer, então mostrou mais uma vez a parceria que a gente procura. E a gente procurou realmente aqueles parceiros que estão sempre conosco, como a Viva, a Serpaso, o BMG, que vieram com recurso econômico e junto com a prefeitura fizemos um pool aí entre quatro empresas, incluindo a prefeitura, e conseguimos reconstruir essa praça no por completo, fazer uma diversificação, mudar o ambiente que era, era centralizado, nós colocamos para os lados, dando um conforto maior ao usuário, e dessa maneira também proporcionando às pessoas a condição de poder trabalhar. Eu quero lembrar que isso aqui é um governo direcionado para o povo, para o veranista que vem, para o turista, mas também para a nossa gente, para o povo da nossa terra. E a começar dos quiosques que ficaram mantidos para as pessoas que aqui tinham esse espaço, ampliando um pouquinho mais, com mais duas barracas apenas, entregue para as associações poderem trabalhar também, a associação de trabalhadores. E dessa forma, lembrar que esses quiosques aqui não tem retorno econômico nenhum para a prefeitura, isso aqui é doado para as pessoas trabalharem. que mais nos engrandece, que mais nos deixa à vontade. Música Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. As Bebempresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e sua casa. Verão Magazine Nazaré, ofertas quentíssimas em até seis vezes, sem entrada e sem juros. Aproveite! Executiva Investigações. Detetives profissionais altamente qualificados. Música